Você já vem com essa cara de estrato E nem sequer sabe o que aconteceu Lá pondo o dedo na minha cara falando Me empurra, mas você não percebeu Não sou o cara que procura Mesmo assim você insiste, parte pra me agredir Mas com frieza peço calma E você não me escuta dizendo não está nem aí Espero que não se arrependa Pois a minha paciência já está chegando ao fim Mais uma vez eu me afasto Viro as costas e disfarço procurando me sair Não sou o cara que procura Mesmo assim você insiste, parte pra me agredir Mas com frieza peço calma E você não me escuta dizendo não está nem aí Não sei quem ferve Vem que eu tentei Agora é tarde Eu já visei Não sei quem ferve Vem que eu tentei Agora é tarde Eu já visei Chegou a sua hora e sem demorar Vou fazer tudo bem feito Agora não tem mais perdão Não tenho preço e não há nada que me peça Pois o seu destino está nas minhas mãos Escolhe algumas ferramentas Mas uma voz me atormenta Dizendo uma devagar O sangue jorra, a dor aumenta Faz o furo totalamento e diz pra eu continuar Eu sei quem ferve Vem que eu tentei Vem que eu tentei Vem que eu tentei Agora é tarde Eu já visei Eu já visei Vem que eu tentei 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 Eu já visei Eu já visei Transcrição e Legendas Pedro Negri